Boa noite pessoal, tudo bem? Calor infernal hoje, pelo menos aqui em São Paulo Muita falança, não tenho falança Olha que tal outra coisa O aplicativo da Twitch é muito ruim, mano Que salve, o que? Salve-se você Tomando uma cocucha Não é para ter o rame, mas Cada um por si Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui Se eu acho as imagens vazadas do filme do Batman Não, não, estou me enganando Pegaram a voz do Ben Affleck, meteram um agudo E aí, Dom? Tá que pariu, hein? Aqui é Coquinha e Aguinha Estava editando a live de ontem, muito engraçado Mandem perguntas lá no Instagram Hoje chutei um crente Como assim, velho? Caralho, mano Quem chuta um cachorro, velho? Se puder Como que... Isso é carterada, porra? Ser pastor merece duas... Dois chutes, então Puta que pariu, mano A gente tá perdido nessa porra, velho Os caras tão doidos, mano O trocador ficou contente Mano, hoje faz uma semana que eu tô fazendo live, né? Sem falhar Eu deixei de fazer no final de semana Mas não sei, queria pensar um conteúdo Pra fazer no sábado e no domingo também Porque eu não vou chegar lá se eu não fizer todos os dias A Twitch não vai virar se eu não fizer todos os dias O que é muito engraçado É que eu tenho 120 seguidores já 122 Oi, Lúcia Lavando louça É, é algo que é necessário fazer todos os dias Oi, Steph Bom, o negócio é que eu tenho 122 seguidores E a Twitch não empurra essa merda Mas nem fudendo que manda 122 notificações Duvido, cara O Gabu escrevendo e minha cabeça assim, ó É só treta, hein, Gabu O que que tem esse salpicão aí? Salpicão é um bagulho que é diferente em tudo que é lugar, mano Só o nome que é o mesmo Cebola, cenoura, gergelim, páprica, parmesão Frango, dois tipos de pimenta e batata palha Tauaço O problema é esse bagulho aí de cebola, mano Não comeria O resto tá super de boa Geralmente eu não coloco lixo na minha comida Então... E maionese Mas é tipo uma salada, né, Gabu? É uma salada, na verdade Se come frio, né? Não, né, filho de vó Eu tenho uma língua que funciona direito, entendeu? Essa é a questão Cebola picadinha Líquida Em pedaço É tudo a mesma merda, cara Não presta, velho Não adianta Cara, você pode usar 10 ingredientes Quando você colocou o décimo primeiro Que é a cebola Fudeu a comida, mano Não adianta, cara Se estiver perto do prato Já fudeu a comida, entendeu? Não tem Cebola é um lixo, mano É o arruinador oficial de comida Joguei um pouquinho Que eu começo a falar de cebola Eu fico agressivo Fico com raiva Gostosita Pero que é o que está dizendo Como o Laniby com o outro huevão? Que? Que? De que estava falando? Não sei de que estava falando Uma bela de uma fêmea Gostava mais dela Quando estava com o Bruno, viu? Micael Micael Ah, sim, velho Sim, se pode Você tem que instalar o mesmo programa que eu tenho Configurar o acesso por internet Porque eu tenho que baixar Tu feed, entendeu? Tenho que baixar o vídeo que você está transmitindo É meio enquilombado Não se pode fazer assim Al tum tum Isso aí Você vai dar Chiro e filho da puta Agora Imagina se eu tivesse uma máquina boa Que idiota Lembrete Para hidratação, pessoal Vamos se hidratar Senão a Stephanie fica puta Que merda Caralho All right, we're getting Alpha Contact Alpha Nem sei quem me matou Caralho, mano Fala, Flip Salita, é aí Paulo Dominic de Coco Margherita Não, não, não Corlame Oi, Franja Boa noite Tão de onda com a minha cara Hoje, velho Tem banana Tomate Isso aqui é feijão Vagem Berinjela Eca, por sinal Sai aqui no seu rio Pelotudo Che Não sei se me escutou Cara, é pito F total, mano A CTVU por can Sim, apetito Disparar, disparar Então, gente Por hoje vai ser tudo A gente conversa amanhã E vou dormir cedo que amanhã eu tenho que gravar vlog Com as perguntas que vocês mandaram no Instagram Então É isso aí Muito obrigado quem veio, quem passou por aí Não esqueça de me seguir no YouTube também Se inscrever no canal Se gostou Dá like nos vídeos Se não gostou Dá like mesmo assim E manda para um inimigo seu Que ele vai adorar Boa noite a todos Fala aí Seu bando de arrobado Tá na hora de você se inscrever no canal E clicar no sininho É mesmo Se não clicar Enfia no meio do canal Se inscrever no canal